Demagador, se o senhor tivesse total liberdade pra mudar esses métodos hoje adotados, como é que seria feita a indicação de um ministro do Supremo, ou a nomeação de um ministro do Supremo? O que o senhor acha que podia mudar pra melhor? Primeiro, o Supremo tem que ser uma corte constitucional. Sim. Se não houver meios políticos, condições políticas para fazer essa reforma dentro do próprio Supremo, o Congresso tem que pensar em criar... Mas a indicação de um ministro, como é que seria indicado? A questão da indicação, a meu sentir, deveria ser juiz de carreira. Juiz de carreira. Por quê? E não importa como ele tenha chegado a juiz, pode ter chegado pelo quinto constitucional, não há nenhum problema. Mas, quando você julgou por algum tempo, veja a diferença dos julgamentos do ministro Luiz Fux e da ministra Rosa Weber. Eles passaram a carreira toda como juiz, foram no interior, tendo contato com o advogado, com todo mundo. Esqueceram alguma coisa, aparentemente. Mas tudo bem. Ele perdoa, eles tentam levar, pelo menos são mais sóbrios, vamos dizer assim, são mais parcimoniosos, né? Então, o primeiro teria que ser entre juízes de carreira. Juiz de carreira. Ou, se não for, se for muito isso, pelo menos um percentual. Olha, a maioria dos 11, 5 são de carreira, 3 do Ministério Público, obrigatoriamente, ou 2 da advocacia, tem uma proporcionalidade. Mas hoje, nós temos no Supremo Tribunal Federal, apenas dois juízes de carreira. Os demais, o ministro Cássio Nunes, ele foi do TRF, mas ele não é de carreira. Ele nunca julgava. Ele foi como advogado para o TRF. Então, eu acho que, se tentar uma reforma hoje para o Supremo, vão dizer, olha, está querendo dar golpe, diminuir o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que a solução seria a criação de uma corte constitucional específica, com atribuições específicas de guardar verdadeiramente a Constituição e tirar essa atribuição do Supremo Tribunal Federal. Como faz a corte? Exatamente. A condição não favorável, por exemplo, a mandatos fixos? A mandato, não tem dúvida. Olha, Paula, a sociedade, ela vai evoluindo, vai criando novas ferramentas, novos pensamentos a cada momento. O ministro fica naquela posição por 40 anos. 40 anos, não é? Pode. O pensamento dele vai ser aquele mês, não tem renovação. O embagador, exatamente também. Falando essa parte aí de novas tecnologias, eu, pelo menos, eu não gosto nada de julgamento virtual, porque não tem os debates, né? Que é o mundo jurídico, ele, por si só, ele precisa. Para que você tenha uma corte, se você vai ter lá os ministros votando virtualmente, e não debatendo entre si? Eu acompanhava. O senhor não vê isso como uma involução, se é que essa palavra existe? Tem os dois lados, né? Sim. A pandemia trouxe a obrigatoriedade desse trabalho à distância, né? E esse foi um trabalho que deu certo. Sim, mas já passou, né? Deu certo, né? Assim, em termos de produtividade do poder judiciário, deu certo. Não é? A ministra Rosa Weber, ela está voltando com o presencial. Os próprios servidores do Conselho Nacional de Justiça estão trabalhando presencialmente. O do Supremo Tribunal Federal também. No meu tribunal ainda está híbrido, não é? Cada departamento faz a sua parte. Algumas turmas no tribunal já estão voltando para o presencial e outras ainda estão à distância, não é? Mas eu acho que o contato, ele é indispensável. Mas uma coisa é certa. O trabalho virtual, ele deu certo. Mas eu falo o debate em si. Não aquele julgamento que eles vão dando votos e não debatem entre si. É o que me incomoda. Mas o senhor está lá, acho que chega mesmo à conclusão. Mas olha, sabendo o que acontece. Tem sete ali que pensa igualzinho. Pelo sistema que nós temos, o advogado tem lá 15 minutos para fazer a sustentação oral e terminou ele, o advogado e a advogada, aí não pode falar mais. Olha, seu tempo acabou. E às vezes o ministro fica horas lendo aquele voto infadonho, cansativo, que ele não fez, ele está com a canetinha ali. Eu não estou falando nenhum absurdo não, pessoal. É isso mesmo. Tem vários juízes auxiliares. Claro que ele deu a linha que era para fazer, né? Mas fica a canetinha lá corrigindo tudo, lendo tantas horas, né? Então, a TV Justiça, ela foi boa por um lado. Mas por outro, a fez florescer aquela necessidade de mostrar conhecimento jurídico. E quem tem um processo, doutora, não quer saber disso. Não mesmo. Quem tem um processo que quer saber, doutora, ganhei ou perdi? Vou pagar quanto ou vou ganhar quanto? É isso que interessa para o cidadão.